A Argentina, a namorada de acusado de tentativa de atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, nega a participação. Os detalhes com Vitor Hugo Salina. Sob um forte esquema de segurança, a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, apareceu hoje na porta do prédio onde mora, em Buenos Aires. Cristina acenou rapidamente e não quis conversar com a imprensa. Após o governo Alberto Fernandes informar inicialmente que o ataque da última quinta teria sido uma ação isolada, novos elementos indicam que o brasileiro Fernando Sabag Montiel não teria agido sozinho. Nesta terça-feira, Sabag disse em depoimento à justiça que a namorada não está envolvida na tentativa de assassinato. Brenda Uliarte foi presa no domingo. Ela aparece em imagens perto do local do atentado, pouco tempo antes do ataque. Brenda também foi ouvida ontem e negou envolvimento no caso. Antes do depoimento, a imprensa argentina publicou fotos da jovem de 23 anos com uma pistola na cintura. Investigadores afirmam que a arma é a mesma usada por Sabag. De acordo com o jornal La Nation, a jovem disse à justiça que não concorda com o incidente e que o considera abominável. Ainda segundo a publicação, a polícia encontrou registros de que Brenda Uliarte passou na porta da casa de Cristina dias antes da ação de Sabag. O La Nation destaca ainda que a investigação teria encontrado indícios de mais pessoas envolvidas na organização do atentado. E aí E aí Obrigado.